E o reality chegou ao fim para Gabi Cartoloco. O casal foi eliminado da competição no programa ao vivo desta quinta-feira dia 2 com 15,63% dos votos. Eles perderam a disputa contra Adriana e Albert, Brenda e Matheus pela preferência do público. Gabi e Cartoloco foram para a DR após o uso do poder especial de Yves e Nandinho, o casal Power da semana, que puderam salvar uma dupla da Berlinda e indicar a outra. Eles escolheram poupar Michelle Passa e Bruno Passa, que mandaram os dois direto para o banquinho. Ele sai do programa com muitos amigos e poucas inimizades. A primeira intriga deles só aconteceu com Albert e Adriana em uma dinâmica do quebra power. A inimizade foi até motivo de voto durante a formação da DR. A dupla também fez aliança e logo depois se decepcionou com Brenda e Matheus, após a ruiva revelar a aposta de Gabi e Baronesa. Mas a maior desavença aconteceu com Baronesa e Rogério. No início, amigos. A relação foi se desfazendo aos poucos, até chegar no limite. Durante a madrugada em que os pais de MCG voltaram da DR, a briga foi tão feia que Rogério e Baronesa acabaram desistindo do jogo, em uma verdadeira noite de terror, com a interferência de seguranças do reality na mansão. Bons de prova, eles cumpriram quase todos os desafios e ganharam uma prova dos casais, podendo desfrutar o posto de casal power por uma semana. Sempre pronto para se divertir e com muita sede de jogo, Gabi e Cartoloco tiveram uma passagem marcante pelo programa, mas perderam a preferência do público e acabaram eliminados nesta quinta-feira, dia 2. Quem volta para a mansão power e segue em busca do grande prêmio da temporada, quem ganha uma nova chance para mostrar que não veio a passeio, o casal que o Brasil escolheu para voltar com tudo para o jogo são vocês novamente, Adriana e Albert, anunciou a apresentadora Galisteu. Ao longo de cinco semanas de confinamento, o casal havia levantado o saldo financeiro de R$ 388 mil de prêmio em dinheiro, mas perderam o faturamento em virtude da eliminação. Eliminados do jogo, Gabi e Cartoloco receberam a missão de indicar um casal para ganhar apenas metade do valor apostado, caso cumprissem a primeira prova no próximo ciclo. Eles escolheram o casal Michele e Passa, responsáveis por colocá-lo na DR, para perderem metade do valor que podem ganhar na primeira prova do ciclo. Tá aí, o que vocês acharam da eliminação de Gabi e Cartoloco? Já deixa aí nos comentários. Se é novo por aqui, e ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa o sininho, e nos vemos no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho